A sua fala, o momento de trabalho deles, que é certamente dos estudantes e provocantes, isso se caralho, na profissão, na profundidade, não apenas do conflito histórico, mas também do conflito sabático. Souza. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Dois grandes vínculos, o institucional, minha dimensão, minha defesa fervorosa, incessante da liberdade pública no Brasil e, é claro, um vínculo pessoal e atenção ao seu orientador. Quando, então, eu me vejo de onde, um trabalho que estabelece uma terceira justificativa forte e poderosa para a presença, e uma gigantesca satisfação e um prazer que espero poder aqui expressar em respeito à leitura e ao trabalho que você fez. Eu quero agradecer a oportunidade, é sempre uma oportunidade de aula, não se sinta de outra forma, também, pode ser tranquilo. O trabalho do professor Munoz tem certeza que já levantou o suficiente para saber que você sabe mais o que todos nós temos aqui apresentados, certamente. E quero me parabenizar, isso aí. A dissertação representa, talvez, uma pequena parte dos cursos realizados ao longo desses dois, três ou alguns anos de pesquisa, de aprofundamento, de identificação dos seus limites, de desenvolvedura dos seus assuntos. O processo de conhecimento é sempre alto conhecimento. No mestrado tem esse grande papel, fechar aquilo que nos parece ter ciências, encerrar e suprir os limites produzidos pela graduação, e tenho certeza que posso parabenizar pelo processo vivenciado. O professor Munoz não me conduziria até esse momento se não tivesse certeza de que você faz jus ao título de médico, faz jus a esse momento, se não pudesse ter o amparo sólido, seguro, não sem tropeços, não sem novos obstáculos nesse processo de investigação. Então, é um pouco desse lugar que quer me pronunciar. Vou aqui fazer algumas ponderações, não se sinta obrigada a responder todas elas, também. Vou destacar algumas considerações e ponderações que me parecem, fazem, podem resultar no aprimoramento do seu trabalho, do seu relatório final, assim gosto de escrever a dissertação e mesmo as férias de doutorado como relatório final de pesquisa, o que ainda depende do processo de divulgação, de consulta, de discussão no público, do qual o processo de pesquisa deve contar ou do qual deve se valer para o seu próprio aprimoramento. Enfim, vou fazer algumas ponderações que você poderia aproveitá-las na trilha do texto e outras que dizem respeito à sua trajetória, tentando estimular ou motivar a prosseguir essa jornada, tá bem? Então, vamos lá. Eu fiquei muito à vontade, depois de ler essa peça, com a abertura de uma menção ao Vará, sobre a paixão, que diz, bom, vou encontrar uma dissertação que pulsa. E essa é sempre uma motivação adicional para quem desse lado vivencia com alguma frequência esse processo de exame, que tem um custo elevado emocional para todos os lados. Eu estou dizendo, bom, dos malhos do menor, a tese pulsa. Pela tua apresentação, eu fiquei ainda mais empolgado. Você começou dizendo, por qual razão esses temas me tocam? Por qual razão me deducei sobre os temas e sobre os elementos aqui considerados nessa dissertação? Isso me deixou ainda mais satisfeito. Então, já um tanto quanto contemplado pela sua apresentação, quero destacar a importância de você fazê-lo no seu trabalho. Eu acho que ainda ficou menor essa manifestação do seu interesse, a descrição do seu esforço de compreender exatamente os problemas que te chegam como servidora, as situações que te cercam como operadora do direito, situações de justiça, situações de aplicação incorreta, inadequada, não justificada. Ao menos que seja uma introdução um pouco mais extensa, mas é importante que, para o registro da sua dissertação, para atender o devido valor a esse processo, que você faça custar no seu tempo. Mas, realmente, um pequeno esforço que talvez sem produtos ou resulte em um inestimado valor ao seu trabalho. É disso que se valem também os seus colegas para compreender adequadamente como fazer, como iniciar um processo testigo. Enfim, essa é a primeira ponderação. Eu gostaria de discutir com você a partir dos exemplos que você deu. Eu pensei em trazê-los alguns, a partir da minha própria prática, que me parece ser a aplicação, um esforço de correção, de justificação, fundamentação da aplicação do direito quanto da administração, mas o que você nos traz são suficientes. O caso, o episódio da sua empregada, da sua secretária, e a obtenção de medicamentos, que é o que tem de bem, para além da oferta fornecida no sistema público de saúde. E aqui, acho que você tem dois bons exemplos, dois bons episódios, que nos ajudam a discutir um pouco os limites das suas opções teóricas. Está bem? E, quando eu falo limites, elas são preferências, na maioria das vezes. Você se vale daquele, ou deixa ao topo, que com ele manteve um diálogo mais fluente. Mas a minha visão, e foi essa uma das razões que o professor ofereceu ao menos a mim para me convidar, e para me convidar ao diálogo, é que tem um vínculo. Eu andei espetando com o Rabel durante muito tempo, acabei me casando, e hoje eu não consigo me separar. Eu queria forçá-la para correr, mas está difícil. O que realmente nos oferece, por um assunto muito consistente. Para a compreensão da administração pública, então, eu acho, por controle, para a ideia de controle democrático, nessa dimensão dissociada para nós do direito e democracia, a teoria do discurso, para não me referir apenas a um autor, mas nos oferece um poderoso instrumento. E você, eu disse que flertei em caseiro, você flerta em diferentes pontos do seu trabalho, como esse mesmo acabou de teoria, a teoria do discurso. E ao menos para mim, as mais fortes e poderosas formulações estão ao final, quando você investe sobre a teoria do discurso. Eu vou te dar um exemplo da página 129. Você, ao fim, finaliza. A justiça sim é vista como correção, ou seja, uma possibilidade de fundamentação e justificação de uma decisão por meio de motivos racionalmente encontrados. Isso implica dizer que uma norma é correta somente se for o resultado, e aqui se eu pudesse sublinharia, somente é correta se for o resultado, um procedimento próprio, um discurso prático e racional. Não à toa, eu fiz menção ao processo de investigação, porque qualifica o resultado final do seu trabalho. É muito pouco avaliado pela sua trajetória, considerando apenas essas 150 páginas. É importante conhecer o processo. O meu modo de pergunta, qual é a relevância do procedimento, ou da institucionalização de procedimentos e processos, não é a administração pública, para a obtenção de uma decisão correta? E essa é a minha, talvez, maior provocação. Você fala, vale isso mesmo, na página 43, que o seu objetivo é propor ideias para a institucionalização da justiça na administração pública. Eu aqui acho que vale a pena explicar um pouco melhor do que a institucionalização. Principalmente porque na página 83 você nos traz, enfim, uma afirmação que me parece ainda insuficiente. É o consenso dos participantes na página 83, quanto à orientação de valor, com relação à sua sociedade, à sociedade, que define a institucionalização dos padrões de vida. Então, se eu entendi bem que institucionalização que resulta do consenso dos participantes, ou a institucionalização é o consenso dos participantes quanto à orientação de valor, estabelecendo padrões, claro, não vou, como não é, não estou lançando ciladas para você, claro, me preocupa a ideia de procedimento e processo. Vou avançar. Por qual razão me preocupa? Aí você, na página 89, situa adequadamente a teoria do discurso, uma norma correta, sem somente ser, for adequadamente justificada. Faltou a expressão largamente utilizada pelos teóricos do discurso, ou teóricos da democracia e do direito, ou da democracia discursiva, seja lá o nome que se der. Mas eles completariam na página 89 essa frase que você usa, sobre a correção de nossos benefícios, depende dos interesses. Então, está aqui. Eu anotei aqui, segundo. Deixa eu ver se meu localiza. É a escrita do chão do Alex em espanhol? É. É 88, começa em 88, vai até 89? 88, tem uma tradução na nota, embora tem. Será? Só sei. É ela que, justiça e correção, diretamente a justiça, não possibilidade de fundamentação, mediante motivação. O que os teóricos agregariam, e eu te pergunto se não convém, uma norma é correta, se somente ser, pode ser justificado, ou for justificado, não temos um procedimento institucionalizado, ou democraticamente institucionalizado. Te traz outros problemas, que seria a democratização e a institucionalização democrática de um procedimento. Mas esse é, certamente, na minha modesta visão do controle interno, das experiências que tenho como gestor, operador de direito, o maior embróglio hoje da administração pública, ou da dimensão atribuída a ela de aplicação a desofício direito. E aqui a gente está reprisando as velhas teses de Ceará de Fagunos, quando o Gisele acaba o que é considerantemente a administração, aplicar direito. Agora o faz a desofício, sem provocação. O que me preocupa muito, e você o faz ao final, fazendo menção ao Kelsen, na página 123, e a sua edição é uma edição que eu tenho recomendado, que não há dúvida de que Kelsen, nessa edição revista, que você faz menção, é a edição comemorativa da primeira publicação de Teoria diretora do Direito, e ele revê no capítulo 8, a discussão que se propõe, destruir um método que garantiria a aplicação purificada ou neutra do direito, ele diz no capítulo 8, não é bem assim, ele joga a toalha, como brincar. Kelsen, em observar a atuação do juiz, ele diz, olha, há um grau, há um conjunto de poderes que esse magistrado tem a titularidade, exerce, que acabam removendo a minha pretensão de punificação, atribuição de neutralidade, objetividade, imparcialidade. No final das contas, a imposição do direito é uma decisão, uma decisão parada por determinados técnicos ou agentes qualificados. Essa cilada em que se coloca o Kelsen, esse umbrógo que ele descreve com tanta qualidade na década da meada do século passado, eu, até onde posso perceber, foi suficientemente despeita, essa cilada foi superada pela Biodescuária, quando faz missão do procedimento. Ou alcança-se um outro nível. Um debate recorrente que você deve se lembrar é a distinção entre o modelo de juiz, que muito pode inspirar o seu trabalho, porque tanto quanto o Poder Judiciário, a administração também cabe aplicar o direito. Nós o fazemos com métodos distintos, mas ambos aplicamos o direito. Por isso, a crítica dirigida ao decisionismo na magistratura pode muito iluminar o seu trabalho e o seu caminho. A minha preocupação, voltando ao ponto, é justamente essa, que talvez você esteja se produzindo por um problema suficientemente escrito no âmbito do Poder Judiciário, a caracterização do juiz Hércules. Esse é o âmbito do Orkin D'Arc. A minha sensação, ao final, é que você dimensiona o tecnocrata, no bom sentido dessa palavra, a lavebe, bom, primeiro nome, mas tratando, primeiro nome, respeitoso e conceitualmente depurado, que você aqui descreve a burocracia, que você chamou de tecnocrata. Isso é o âmbito parecido, o que foi acender o concurso, o que domina as técnicas, os conteúdos, dispõe da racionalidade material e formal para exercícios das construções. Ah, bem, limpa a ideia de tecnocrata, ou de servidor competente, ou de discurso competente, será que nós vamos repetir os mesmos desafios, os mesmos equívocos atribuindo ao servidor a obrigação ou a responsabilidade de realizar o direito com justiça no nome da administração pública? Quais são os seus exemplos que te permitem, eu quero lhe provocar, certamente você é uma servidora qualificada, mas será que não é um esforço narcisístico se olhar para a sua dissertação e apenas ver a sua própria competência é espelhada? Eu tenho relatos e testemunhos suficientes que me digam, olha, eu faço, tenho a felicidade de ser uma nova geração de gestores públicos que fazem justas camisas ou nas atribuições conferidas, mas na hora que eu os vejo conhecendo por uma ou outra causa, eu não acreditaria, eu não conseguiria delegar o sucesso ou o futuro da minha, da senhora que trabalha em casa a um dos meus colegas parecidos. Será que eles são capazes de produzir decisões justas apenas porque produziriam processos de motivação adequados? Será que eles produziriam, carregariam para o direito as redes de legitimidade com o cara Weber se tivesse de fazer com conta própria? Será que você não está reeditando o solipsismo do juiz? Será que não é um modo esclarecido de estabelecer relações ou comparações entre a administração pública e o poder judiciário naquilo que nos parece eu estou tentando achar uma expressão mais delicada, mas não consigo, mas o que me parece que é de pior no judiciário expropriar as pessoas dos seus próprios problemas, removê-las do conflito, reduzindo-as na sua autonomia? Se todo esforço da administração, a minha pequena experiência tem sido, criam-se procedimentos. E aqui é o meu ponto. Criam-se procedimentos. E o que resultado desses procedimentos, desde que dele possam participar todos os atingidos por essa decisão? E você concepua a legislação da perspectiva da teoria do discurso como a possibilidade de atribuir com o sentimento. Não é isso que nós estamos falando? Então, se o procedimento confere a todos os participantes que serão atingidos, alcançados por essa decisão, a possibilidade de participar, seja qual for a decisão, eu devo recrutar a correta como administrador. Eu não posso dar perspectiva autorizada, diretor de um departamento, secretário de Estado, ministro, não. Independente do processo, tenho eu a solução adequada para todos os problemas, para a distribuição de medicamentos nos fundos, para o tratamento e atenção a essa senhora. Certamente, a decisão do que fica com o leito, certamente, se desse processo pudesse participar das associações e dimensionar com mais precisão as variáveis envolvidas, se ela teria a intervenção para o advogado, provavelmente deve ter desequilibrado o processo. Porque outras pessoas que vivenciam o mesmo contexto, o mesmo drama, não deram ter sofrido algum prejuízo. O que eu estou tentando chamar a atenção é que não há justiça em abstrato. Isso, tenho certeza que você reflete isso aí, conversa fiada. Ou, conversa fiada é um modo de respeito que se trata todo o esforço do projeto pela tendência de direitos dos últimos três séculos. Mas aqui, para nós, não dá mais. O direito e a democracia, eu acabei de sair do evento da Câmara, onde você tem cidadãos reivindicando todo o tempo o direito. Se a sua empregada vê na televisão que há uma emenda constitucional em tramitação e vai conferir a VGTS, ela já procura saber do que se traçam a ajuda. Esse nível de tensão que nós revenciamos não nos permite mais discutir a justiça magistrada. É o caso concreto. E é isso que nos conhece o projeto de justiça. Não dá mais para dizer qual é a justiça, onde está a justiça, se na cabeça dos magistrados. daí a perspectiva como a teoria tem apresentado, a teoria do direito no caso também está tudo. O juiz Ernst, a figura do mensageiro que transmite e consegue, mais uma vez, conduzir as pessoas um amplo procedimento. Eu aqui, com uma pequena experiência, vivenciei o processo de laboratório de uma turística pública, uma, de proteção a crianças e adolescentes na administração federal muito recentemente. certamente, se nós nos reuníssemos, os gestores mais clarificados davam o tema, produziríamos outra política, um refinamento, mas qual a probabilidade de ela ser executada, observada, ou ganhar efetividade, que significa proteger crianças e adolescentes, se desse processo não tivessem participado pais, educadores, donos de emissora, muito menor. então a decisão é a mais correta porque a motivação, e aqui vou chegando ao fim, a motivação está radicada no processo, não é? É no processo que radica a motivação. Não são as compreensões especializadas, um exercício esclarecido, não é uma expressão cara a Rábio, mas e a geração de Frank, criticando a ideia da falsa consciência. E aqui, eu gostaria que você esclarecesse, não somos nós, os esclarecidos, que removeremos da falsa consciência os que são explorados ou injustiçados por um ato autoritário da administração. Eu não acho que, não é o caminho que você escolheu, pelas referências que você trouxe, mas pelas opções teóricas que você fez, e parece que você está sendo conduzido para lá. E aqui me lembro, sem qualquer emérito a Weber, pelo contrário. Eu me lembrei de você, eu lia na semana passada na Folha de São Paulo, você viu que o senhor, meu nome é, a mulher do Fernando Atal, agora prefeito de São Paulo, mas também professor da USP, e que em um determinado momento da vida dele, ele ligou para a sua antistela, roubar o meu Weber, o livro que ele trazia, as anotações, como é que alguém vai roubar o seu Weber, do seu livro, ele falou, não, não é que roubaram o nosso carro, e aí estava lá o livro, então para ele, muito mais importante do que o carro, é o Weber. Eu acho que essa homenagem, esse esforço, essa dedicação, o mestrado exige de nós. A compreensão qualificada, a descrição comemorizada, eu acho que você já prestou o seu tributo a todos os autores, e aqui vai o meu convite a que você decurse sequência do seu estudo. e aí e aí e aí